Essa semana nós tivemos um momento, vamos dizer assim, muito importante no Senado, que foi a apreciação da matéria do PLP 135-2020, que era uma iniciativa dos senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. Esse PLP tem uma importância muito grande, porque ele trata do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, que é um fundo que financia a ciência brasileira, um fundo que envolve em torno de 6 a 7 bilhões de reais por ano, esse ano de 2020, perspectiva de 6,2 bilhões, e para o ano que vem chegando talvez a 7 bilhões de reais. E o projeto, o PLP 135, ele propunha duas coisas muito relevantes para a gente. Primeiro, é proibir o contingenciamento desses recursos, ou seja, que o Tesouro Nacional retenha esses recursos para outros fins que não sejam aqueles que a lei está destinando esses recursos. O segundo, é que ele deixe de ser apenas um lançamento contábil, um sistema contábil lá no Tesouro da União, e passe a figurar como um fundo financeiro, ou seja, que os recursos arrecadados a cada mês sejam depositados numa conta e se transformem em recursos, e isso fique aí lá depositado à disposição das estratégias que forem estabelecidas para a ciência, tecnologia e inovação brasileira. O resultado foi um resultado surpreendente, precisávamos de 41 votos para ser aprovado, votaram 73 senadores, 71 votos favoráveis, o presidente da sessão, o senador Davi Alcolubre, se absteve da votação, como sempre faz, e tivemos apenas um voto contrário, uma votação sensacional, muito além do que nós esperávamos. Essa questão do orçamento agora vai ser uma questão central, e eu acho que vai ser uma luta, impedir realmente que ciência e tecnologia sejam mais uma vez consideradas como gastos e não como investimentos. Nós temos que entrar nessa área de autotecnologia usando o que a gente tem à nossa disposição, que é essa biodiversidade fantástica, a competência já instalada nas universidades e institutos de pesquisa, e com esses cortes orçamentários, nós estamos matando isso aí que o Brasil já tem, que conquistou graças ao CNPq, graças a CAPS, graças a FINEC, FINEP, foram décadas de investimento em ciência e tecnologia, que leva décadas para construir, é muito rápido destruir. O presidente Luiz falava sobre um processo de desindustrialização, como também um processo tremendo de enfraquecimento de fragilização das inovações, investimentos na ciência, na tecnologia, a limitação das bolsas, a ponto, inclusive, de muitos ou muitas destas não terem sido levadas a cabo. Por quê? Porque nós fizemos e vimos um debate ideologizado, o que é muito arriscado. Existem políticas públicas que não deveriam se permitir serem tomadas por esse sentimento de ideologias, independente dos governos que assim nos conduzam. Nós vimos isso em 2019. Nós vimos a tentativa de... Até de desnaturar, de deslustrar as instituições públicas de ensino superior, através de todas as tentativas, até mesmo imitando a participação dos conselhos nacionais, com a retirada e também com os contingenciamentos cada vez maiores para os setores. Então, era muito preocupante. Eu, inclusive, tive a oportunidade, por obrigação, exatamente, em saber que nenhum país se fará grande ou já se fez grande sem investimento na educação, na ciência e na tecnologia. Isso é um chavão repetitivo, às vezes até empadão, mas é fato. Eu acho que a gente aprende com as derrotas e com as vitórias. Então, o que a gente aprende é que, pegando essa questão do FNDCT, ela é, evidentemente, uma questão suprapartidária e deve ser tratada como tal. Os partidos podem ter diferentes visões do país sobre temas específicos, mas essa questão da ciência, ecologia e inovação, ela tem que ser tratada como uma questão suprapartidária. Eu acho que no Senado foi isso que aconteceu. Eu acho que nós temos que prosseguir fazendo o que estivemos fazendo. Entrar em contato individual com os parlamentares, lá da Câmara dos Deputados, explicar de que se trata, da importância disso para as universidades, para os institutos de ciência e tecnologia, para a indústria, para o setor mais avançado da indústria, que é aquele que faz inovação, importantíssimo também para o país. Enfim, eu acho que se nós conseguimos manter esse espírito e essa unidade, nós vamos conseguir também ter sucesso na Câmara dos Deputados. Essa é a minha esperança, é a questão da esperança que não é do verbo esperar, é do verbo esperançar. E esperançar é diferente de esperar, porque esperar é ficar na passividade, esperançar, pelo contrário, é desenvolver as ações que garantam o futuro que a gente espera que aconteça. Então, eu tenho esperança do verbo esperançar. Então, vamos batalhar para que esse futuro que nós desejamos ocorra de fato. Então, eu tenho esperança do verbo esperançar.